Eu sou Martin Yank, trabalhando para o meu clima. Eu sou o gerente do projeto responsável por esse projeto aqui. Meu nome é Isaac Barreto. Eu sou engenheiro eletricista e trabalho na usina. A BK Energia contribui para a sociedade local, para o meio ambiente, gerando energia através de uma fonte renovável. Então todos os resíduos são encaminhados até a BK Energia através de esteiras, esteiras de borracha, onde são processadas em dois picadores, são transformadas em pequenos cavacos, pequenos chips de parafusos helicoidais. Elas vão até a caldeira onde são queimadas para produzir o vapor e assim movimentar a turbina e o gerador de energia. Eu sou João Cruz Rodrigues, sou diretor florestal da Mil Madeiras Preciosas Limitada, mais conhecida como Precios Urdes Amazonas. A Precios Urdes, quando instalada no Brasil, ela veio com o objetivo e desafio de fazer manejo de impacto reduzido. O ponto do manejo não é só dizer que a floresta cresce de uma forma mais evoluída, mas também em manter a fauna sem nenhuma alteração. Eu diria que a parceria Mil e BK foi um casamento perfeito. Antes da BK Energia, todo o resíduo originado no processo da serraria era armazenado ao tempo, ficando lá para se decompor e gerando gás metano. Desde o início da operação da BK Energia, em 2002, nós calculamos que já foi economizado mais de 150 milhões de litros de óleo diesel. Nossa usina tem uma capacidade instalada de 9 megawatts e para tal a caldeira queima, consome em torno de 100 mil toneladas de cavaco por ano, gerando com isso algo em torno de 50 mil megawatts hora de energia, dos quais em torno de 40 a 45 mil megawatts são disponibilizados para o sistema elétrico de Itaquatiara. Isso é suficiente para alimentar em torno de 40% da cidade. E nisso a My Climate tem nos assessorado e prestado toda a assessoria e consultoria necessária para que a BK produza e disponibilize no mercado os créditos de carbono gerados a partir da sua operação. Nós estamos em charge do todo o manejo de carbono para o projeto. Isso inclui dois padrões, o CDM do Unap CCC, e o GOLD standard certificado. Cada ano, nós temos que compilar monitor reports para os padrões. Então, isso é verificado por externa auditoria, e depois que o processo está passando, carbono créditos podem ser fechados. Isso significa que nós precisamos verificar se os reduzidos emissões são reales e mesuráveis, se o projeto desplazes de combustível e evita meson emissões. A My Climate tem comparação de todos os créditos dos projetos e vendê-os para os clientes. Obrigado pela planta, nós temos menos desplazos de energia e uma melhor situação para a grida local. A dependência da demanda de combustível fósil pode ser reduzida significativamente. Como também, 40 trabalhos podem ser criados nesta área remota. Todos trabalham devidamente equipados, com seus EPIs, equipamento de proteção individual. Todos eles fazem suas refeições durante o período de trabalho na empresa. Tem transporte disponibilizado pela empresa, sem desconto algum nos seus rendimentos, nos seus salários. Gane o seu dinheirinho daqui, por isso eu fico feliz por todos. E é isso que eu acho meio chato, porque desmata a floresta, porque eu gosto da floresta.